Olá preciosos e preciosos empreendedores, cheguei aqui na fábrica da Vmoda, tá? E como vocês estão vendo, aquela moda confe que todo mundo ama. Gente, estou impressionada com a fabricação, tá? E já vou separar os modelos também que eu mais amei, vou mostrar tudo pra vocês. Vai ter video look dessa loja, se prepara, tá preciosas? A loja vai enviar pra todo o Brasil, estamos aqui no Shopping Azulão. O box é o número 53 e 54, tá? Gente, corra, venha conferir que é lojinha top pra vocês. Então você empreendedora que gosta de comprar variedade, aqui você vai encontrar. Todo dia chega lançamento. E olha só meus amores, como eu falei pra vocês, modinha confe, olha que todo mundo ama. Aqueles vestidos maravilhosos. Aqui vai ter vestido, macacão, vai ter blusinha, olha só. E toda cor que a gente ama do verão. Vai ter a cor limão também que tá todo mundo atrás. Aqui você vai encontrar, tá? Aquele laranja também maravilhoso. Também temos, olha só, macacão luxo. Todo ele na viscolaicra de qualidade. Olha, esse modelo vai vestir até um 48. As peças aqui são todas tamanho único, tá? Ela dando assim, que é viscolaicra, ela é bem acessível. Então dá até um 42, 44. Esse modelo aqui no mostarda dá até um 48, tá bom, meninas? E vou mostrar tudo aqui pra vocês. Olha, começando com esse vestido laranja. Esse aqui, vê, tá quanto esse modelo? 40. Ó, esse modelo longo. Olha só, ele é longo. Com bolso. Ele com aquela regata bem bacana, que não é bem fininha, tá? 40 reais. Lá tá tudo no Instagram, nas modelos também, tá? E temos esse macacão. Olha ele, esse aqui. Gente, maravilhoso. Esse no pink. Esse tá 35, vê? 38. Esse? Quanto cor eu até um... É, 38. 38 reais. Esse até um 46. Tá, vai ter várias cores também pra vocês. Aqui o atacado, somente três peças variadas. É super acessível. E vamos ter esse vestidinho também. E esse no bicolo, maravilhoso, gente. Ele tá no laranja com azul. Ficou espetacular. Olha só. Esse tá de quanto, vê? 40. 40 reais. Olha esse luxo. Adorei, gente. Vamos ter blusinha também. Esse vestidinho. Esse aqui tá de quanto, o limão? 35. 35 reais. Com bolso também. E olha esse modelo, gente. No... Esse aqui? O azul. Esse aqui, o azul turquesa que a gente ama, tá? Só 30 reais. Ele é aquele estilo do saruel lá. A parte de trás tá bem maior, né? O mullet, né? É o vestido mullet, tá, menina? Esses aqui. E esse no saruel, mostarda, maravilhoso. Tá de quanto esse? 38. 38. Todas as peças aqui bem confeccionadas, tá? E as cores bem variadas, como vocês estão vendo. Olha o nosso estoque. Isso aqui é um pouco do estoque pra vocês. Já temos envio também, enviamos pra todo o Brasil. A partir de 200 reais em compras? A partir de 200 reais, você já pode adquirir as peças aqui da V Moda, tá? E olha esse macacão. Espetacular, gente. Macacão também com bolso. Lindo. Tá de quanto esse, V? Esse tá 40. 40 reais. 46. Até um 46, tá, meninas? Viscolaica de qualidade. Temos blusinhas também. Aquelas vesti-leg maravilhosa. Só 15 reais. E olha esse vestido aqui preto, gente. Esse eu amei também. Aquele básico que nunca sai de moda, né? Maravilhoso. Esse tá um espetáculo. Olha só. Esse tá de quanto? 35. 35 reais. Perfeito. E esse vai ter outras cores também? Sim. Todas essas peças, a gente falou, tem várias cores, né? Tem sim. Olha aí. Abrindo qual horário, Felipe? A partir das 4 da manhã. Ó, de 4 da manhã até qual horário vocês atendem aqui? Até as 15. Até as 5? Às 15. Até as 15 horas. Então, de 4 da manhã até as 3 horas da tarde, tá? 15 horas. De segunda à sexta. E no sábado? No sábado até as 13. Ó, no sábado de 4 até as 13 horas. Até as 15 horas da tarde. Aceita cartão. Envia pra todo o Brasil. É completa a moda. Vê modas, tá? Estou no shopping Azulão. E eu vou mostrar pra vocês, gente. É o corredor H. Não tem erro. E olha essa blusinha maravilhosa. Veste leg também. Essa com a ponta arredondada, tá? Aquele tapa-bumbum que todo mundo ama. Só quanto? 15. 15 reais. Olha só. As cores delas estão incríveis. A coleção verão chegou aqui na V Moda, tá? Estou aguardando vocês. Quem não puder vir, pode chamar no zap que o online atenderam vocês, tá, meus amores? Correio, só 200 reais em compras. Entrega no ônibus também aqui da região. Faça seus pedidos. A moda é V Moda. Sucesso aqui pra vocês. E aí E aí Obrigado.